Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Mad Games Tycoon 2 aqui no canal do Waka Mais do que um prazer ter vocês comigo E galera, muito legal o acompanhamento de vocês, agradeço demais a participação, agradeço demais os likes Por favor, continuem fazendo isso, porque isso ajuda demais o canal a crescer, ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo aqui é relevante pra vocês E além disso, galera, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações A gente tem muito conteúdo de tudo quanto é tipo de jogo, jogos de gerenciamento, jogos de Tycoon, jogos de estratégia Enfim, eu trago bastante conteúdo aqui pro canal E se você não é inscrito na plataforma Rocha, eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19h O link tá aqui na descrição, tudo bem galera? Neste episódio, nós estamos fazendo o Tetris 2D e meio e nós estamos aqui elaborando também um report dele, tá bom? Então, vamos ver o que vai rolar aqui Não me lembro qual que é essa task aqui Não me lembro, acho que a gente tá fazendo uma melhoria Estamos pesquisando sobre tópicos Estamos usando o Tetris 2D e meio Nossa, o time tá bem interessante aqui, né? Será que eu tenho uma pessoa? Não sei, por desencargo de consciência Tá bom? Research Eu tenho um cientista Ok, eu vou contratar esse cara Não deveria, estou aumentando muito os meus custos mensais aqui Mas tudo bem, tá tranquilo Tá? 135 mil no Tetris 2D e meio, nós ainda temos alguma grana em caixa aqui Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Deixa eu despausar aqui, deixar as coisas acontecerem A melhoria tá acontecendo ali, isso é maravilhoso Vou esperar o report sair Hello there! Ok 7 dreams, best song O melhor gráfico foi a 7 future É, não ganho nada, é isso Fazer o que? Às vezes acontece Será que eu consigo fazer uma coisa comissionada aqui? Isso aqui em 9 semanas Vamos fazer isso aqui Só pra eles fazerem alguma coisa Ganhar uma grana Não estou fazendo nada Ok Você lançou com o whatever Beleza, nosso report ficou pronto Vamos dar uma olhada aqui nos nossos próprios jogos As análises de jogos no Tetris 2D e meio Acertei basicamente tudo Eu não estou acertando no tópico do jogo, né? Obviamente, paintball pra jogos de skill não faz muito sentido Mas, mas Eu estou acertando no grupo Estou acertando em quase todo o resto E ali na prioridade dos jogos, né? Dá pra ver que é 40% em gráfico 10% Aliás, perdão 40% em controle Em game design 10% em gráfico 10% em som E 40% em técnica, tá? Esses números estão aqui que eu estou falando E ele está dizendo também que Skill games combina muito com puzzle games Combina muito com arcade Action games, aliás E com muito E muito com plataforma Perfeito, ok Então, beleza A gente já tem um review ali Eu acho que eu não preciso fazer exatamente um outro game report Eu não tenho alguma coisa comissionada ali Daqui a pouco nós vamos começar a criar mais um jogo Perfeito, ok Será que eu já tenho cartas? Vamos dar uma olhada, galera Ifon, Info e History Não, não é isso que eu quero Eu quero On Games Cartas Téticos 2M Perfeito Estão entusiasmados com o controle Ele não me falou muita coisa, né? Ok Deixa o subtópico aqui sair Eu tenho coisas pra desenvolver na minha engine Eu realmente não me lembro Então eu vou dar uma olhada aqui Tem algo Não tem Ok Vamos habilitar isso aqui Vamos cobrar mil a mais Quase que eu não consegui Byte 2 É o que tem que ser E ok Talvez a gente não faça muita grana aqui Com o Tetris 2D e meio Muito por conta O público acessado Com o Byte 2 Por enquanto Não é tão alto Ele tem 29% Apenas do market cap Então tem isso, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui Vamos desenvolver Não o engine Não o engine Eu quero desenvolver Um update gratuito Pro Tetris 2D e meio Vou marcar tudo aqui E vamos fazer esse update rapidão Tetris 2D e meio Isso aqui tá saindo por enquanto Perfeito Saiu Tem alguma game feature Que eu queira pesquisar? Ah, não Ah, galera Saiu o roleplay game aqui Tá vendo? RPG Mas eu ainda não pesquisar E nem pretendo por enquanto O que eu quero fazer É pesquisar tópicos Find Do Orphos Com certeza Nós vamos lançar um update Um update pago Do Tetris 2D e meio Vai ser novas peças, né? Super peças reais Tá bom? Nós vamos colocar Vamos colocar tudo, vai? Why not? 36 mil caro Bem caro Mas tudo bem Pra frente Aqui 40% em gameplay 10% em gráfico 10% em som 40% em técnico Vamos ver se isso vai dar certo Vamos habilitar todas as linguagens 141 mil Uau Vamos habilitar tudo Não, galera Tudo é caro Hum, espanhol pode ser Pode ser Alguma coisa assim Alguma coisa assim Tá bom Ok Pra frente Perfeito Ok Só vá Fazer aquilo ali Vamos ver se vai dar certo Ah MineSoft publicou Your name Muito bom, né? Galera Esses nomes Ok Você também pode pesquisar Mais um tópico Por favor Se possível Ah Algum bom jogo Pra plataforma Seria um jogo de naves, né? Ah Spaceships Mas não é plataforma É habilidade Eu não Eu não Consegui imaginar O que seria bom Pra habilidade, galera Aliens Airplans American Football Talvez Angel Animals Anime Arte Eu não sei Seria bom Pra testar a habilidade Eu não tenho a mínima ideia Boxer, talvez Building Blocks Jogo de construção, né, galera Carros, talvez Castelos A gente tem que pesquisar Porque, né A gente vai pesquisar Dwarfs Pesquisar castelos Ah Deixa eu continuar O desenvolvimento disso aqui Eu esqueci de tirar os bugs Bug fixing Ok Eu realmente esqueci De ativar esses caras Achei que o release é ativado Perfeito Foi ativado Vamos terminar o desenvolvimento Vamos entregar pra publicadora E ela vai publicar pra gente A gente vai ganhar um monte de experiência Nessa parte Nossa review vai pra Quase Quase, hein 78 Tá ok Beleza E Right away Eu vou fazer mais um update Gratuito Pro Téticos 2DM Pra ele continuar vendendo Let's go E você Vai pesquisar mais um tópico Por favor Dwarfs Porque nós vamos fazer o dwarf Ué É, não tem Eu acho que eu já tinha feito Racing Talvez Race Cara Eu não imagino o que eu possa pesquisar pra habilidade Que jogo de habilidade eu conheço Sei lá Não sei Eu não sei Airplanes Não Spaceships Spaceships 9 semanas A gente poderia lançar um jogo de hospital Na verdade vamos fazer isso Vamos pesquisar o tópico aqui Hospital Acabado Hospital Perfeito Fazer isso aqui E nós vamos pesquisar Um jogo Nós vamos lançar um jogo De hospitais Além disso Deixa eu fazer um update Gratuito Pro Super Peças Vamos habilitar tudo E vamos Adicionar Neoling Life Tá bom Só isso Você mesmo Lançou um update E tá Ótimo Tranquilo Publicaram o crono Ok Por enquanto tá de boa Né galera Ah Miscelâneos O que mais tem aqui pra gente Eu tenho grana Não muito Vamos pesquisar Subgênero Eu acho É baratinho Ok Pesquisa subgênero Enquanto isso Nós vamos desenvolver um novo jogo Esse novo jogo vai ser o Ah Ah Médicos Médicos Aprendizes Sei lá Sei lá Não sei Tô inventando nomes Eu realmente tô inventando nome E nós vamos colocar aqui O Waka Pra ser líder design Tá Por quê? Porque sim Um jogo de tamanho padrão Nós vamos pra teenagers Perfeito O gênero vai ser gênero de habilidade mesmo O tópico vai ser De Cadê? Hospital Porque o hospital tá em alta Não porque combina Com isso aqui Basicamente isso E E é isso né Sem licenças Mas Ah Será? Médicos aprendizes? Não É Tá 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 Médicos sem fronteiras Why not Ah Nossa engine Por favor A plataforma principal Vai ser o By2 Mesmo Que é o cara que mais tem Acesso ao mercado Isso aqui nós vamos Colocar tudo Tudo que nós pudermos Nós vamos colocar Inclusive som primitivo Tudo mais Beleza Ok Aqui Aqui Eis a questão né Primeira coisa Eu vou copiar os conceitos Acho que é aqui né Game concepts 2D e meio 2D e meio O único lugar O único lugar que eu errei Foi no core games Eu vou colocar um pouquinho Mais core Então Peraí Copiei Vai Eu vou colocar um pouquinho Mais core Talvez Esses lugares aqui Eu acho que assim Tá ok Porque sempre tá faltando Gráfico e som Então talvez Isso esteja aqui ok Vamos lá galera Nós vamos desenvolver Para aquelas Linguagens Bases de novo França Aliás Espanhol Chinês Japonês Vamos com essas aqui Ok Passa pra frente Tudo isso aqui com certeza Por favor Thank you very much E vamos gastar o máximo de grana Que é possível Perfeito Vocês Vamos melhorar a gameplay Vou habilitar tudo Do médio Por um segundo Eu achei que eles tinham escrito Médios Sem fronteira Tudo bem Ok Ótimo jogo Não conheço muitos jogos de hospitais Não galera Eu conheço Time Hospital Enfim Os clássicos Mas conhecer vários hospitais Realmente não conheço Sunwork acabou de surgir Sunwork Merda sem fronteira Aumentou o hype Legal Ganhei hype ali Por ganhar Me deram Eu gosto disso Very interesting Quando isso acontece Coisas estão acontecendo aqui Beleza Eu preciso remover os bugs ali Shit codes Ok Nova pesquisa né Nova pesquisa Isso aí é uma gameplay feature Vamos continuar desenvolvendo Porque eu tenho que tirar os bugs Bug fixing Tira esses bugs aí por favor Enquanto isso eu vou melhorando ali O resultado também Os bugs vão sair bem rápido agora né Tá fazendo uma campanha de marketing Pro Death 2D e meio E uma campanha de marketing também Aqui pro Super Pass Isso é bom Pra perpetuar ali a venda Não vou Não vou achar ruim Você pode Cancelar Essa tarefa Ok E nós já podemos Publicar isso aqui Não ficou tão bom né O som tá ruim ainda O som tá ruim ainda Se bem que nós Batemos recorde em som Isso é bom Vamos procurar uma publisher Eu acho que eu vou Com a Comani de novo Porque Elas já gostam da gente Tem um bom market strength Cobra barato Vamos publicar com eles Hello there Agora tem vários jogos Desse tópico Doze anos Nós vamos ver a nossa nota Será que a gente consegue Um 80 Não né Pior do que a outra Agora nós Percamos muito no gráfico E muito no som galera Muito no gráfico e som Gráfico e som É o nosso problema Nesse momento Ok Deixa eu dar Ok aqui Seria interessante O que eu vou fazer O que eu vou fazer O gráfico e som Tá sendo nosso problema Eu vou na equipe de desenvolvimento Vou colocar mais um Uma coisa dessa Vamos colocar mais um tapete Aqui também Cadê o tapetinho O tapetinho importante Perfeito Ok Deixa eu só lembrar uma coisa Você Tem bastante game design Você Tem programação Você Tem gráfico Ok Falta um cara Com som De fato Então Nós vamos no job market Aqui Quer dizer Tem você Deixa eu ver Você tem Research E você Tem Research Você Tem Game Testing Você Tem Graphics Você Melhor Do que aquele Cara 38 pontos 32 pontos Deve Estou 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 E agora Vou no Job Market Eu Quero Um Pessoal De Som Não tem Ninguém Então Tá bom A gente não vai fazer nada Vamos fazer um relatório Game report Create game report Médicos sem fronteiras Yes E vamos fazer nosso Update Vamos fazer updates Gratuitos De cima pra baixo Primeiro Médicos sem fronteiras Não vou criar Pra mais linguagens Não Pra mim Isso aí Tá Mais do que ok E Let's go Primeiro Médicos sem fronteiras Depois a gente vai fazer Mais updates Gratuitos No restante Duas plataformas Foram liberadas Agora eu posso criar Jogos até Pra duas plataformas Isso é maravilhoso Daqui a pouco Nós vamos fazer O Nós vamos fazer O A sequência Do Tetris Tá Então Primeiro update Pra aquilo ali Vamos fazer mais um update Pro Tetris 2D e-mail Vamos marcar tudo Let's go Ficou caro Né 37 mil Esse update Nós vamos fazer Porque os caras Estão fazendo campanha de marketing Então aquilo ali Vai perpetuar um pouquinho E vamos fazer mais um update Gratuito O Tetris 2D e-mail Super peças Ahm Ok Beleza Deixa eu fazer isso aí Publicaram o Black Knight Ahm Eu vou levar pra todos Eu acho Tentar aumentar o hype Aqui em todo mundo Repara galera Hype aqui 42 38 E 25 Tá Eu vou aceitar isso aqui Repara como vai aumentar Ó 52 55 58 Tá vendo Então sempre vale a pena Porque você ganha um pouquinho de hype Nessas coisas Vamos fazer mais um upgrade Free update No Tetris 2D e-mail Ok Let's go Eu acho que eu não fiz Pro México sem fronteiras Tem a impressão Ahm Vamos Na gameplay features Shit codes E nós temos que ir na outra coisa também E além disso galera Uma coisa que eu gostaria de ver aqui Nos meus próprios jogos Tá Vamos aqui nos Where is the Gameplay analysis Mas não O game Não What Game analysis Isso que é Ah Numero sem fronteiras Eu errei o core games Então não é pra cá Talvez pra lá Mais pra lá ainda Mais casual Será que é mais casual Galera Galera podia me dar umas dicas aqui né Ah Será que eu recebi cartas Too much for core games Tetris 2D e-mail Então tem que ser mais casual Ok Bom saber Bom saber Ahm Vamos ver uma Né Não Vamos com upgrade Free upgrade Merda sem fronteiras Ok Let's go Tentar manter né As vendas do Merda sem fronteiras Com nosso update gratuito Vamos com isso aqui agora Esse lugar aqui tá parado Fico meio triste Quando isso acontece Mas eles Ah Deixa eu ver se alguém De som apareceu Esse cara aqui Esse cara aqui é de som Você vai trabalhar aqui por favor Perfeito Ahm Eu quero Não desenvolver um jogo ainda Mas Um upgrade talvez O que vai vir depois Puzzle games Ok Ahm Eu quero Updates mesmo Pro Tetris 2D e-mail Mais um upgrade aqui Talvez um dos últimos A gente já tá gastando muito dinheiro com upgrades Muito caro Preciso Preciso de um tesouro What? Why? Ahm E o último upgrade Tá Peguei de graça Gratuito 2D e-mail Superpeças Let's go Eu não vou soltar DLC Pro Magic Sem Frontieras não Eu acho Acho que por enquanto tá de boa Perfeito Ok Ah E agora eu vou lançar Uma sequência Não saiu nada de Ops Sorry Peguei isso aí sem querer Ahm Miscellaneous Eu posso pesquisar aqui Pras coisas B+, Eu acho Tá E aqui galera Eu vou desenvolver Um jogo Sequência Tetris 2D e-mail Acho que vai ser o Tetris Ahm 3D Líder De design Pode ser esse cara Acho que ele Liderou melhor Da última vez Standard game Tamanho B Teenagers It is Skill games Paintball Porque né Porque sim Ahm Ok Sem licenças Vamos desenvolver tanto pra Bytes Deixa eu ver se tem algum Dev kit nós deveríamos adquirir Esse aqui do Katari Definitivamente Com certeza Vamos adquirir o Katari Perfeito Ok E vamos colocar ele aqui Katari 34% do Market Cap Então esses dois aqui Tomam conta Praticamente tudo Market Cap Vamos utilizar Vamos utilizar Enjain Beleza Tudo aqui Habilitado Perfeito Isso aqui Mais casual Mais casual Alguma coisa assim Perfeito E aqui galera Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Então um pouquinho No som Talvez no gráfico Som né Som que tá picando Som que geralmente Tá picando A gente vai assim Dessa vez eu vou habilitar Todas As linguagens Tá Ok Vamos pra frente Vou habilitar tudo Isso aqui também Vamos pra frente Let's go Desenvolve Já ganhei 35 de hype Vamos melhorar Gameplay Tudo Let's go Ok Galera Nós vamos desenvolver isso aqui No próximo episódio O próximo episódio Eu acho que vai ser Um sucesso Teto 3D É 3D né Já jogou um Teto 3D Pois é A gente vai lançar aqui agora E depois ver um 4D É uma loucura só Aquele abraço do Aki Até mais Tchau